Boa tarde, radar no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul pelo sinal digital da TVE. Lembrando que tu também pode nos acompanhar pela web, através do aplicativo que fica disponível na nossa fanpage enquanto o programa está no ar e tu também pode captar o sinal digital da TVE pelo teu celular. Nesse programa de quarta-feira, tu confere o som instrumental da banda Urso e além de música, temos um papo sobre literatura, mas literatura musical com o Pedro De Luna, que lança o livro Niterói Rock Underground de 1990-2010. Tem clipe? Tem, tem sim, tem dicas de shows e eventos e como sempre, começamos de som, bora de música com Urso. Bora lá. Tchau, tchau. 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 sim. Vídeos de festivais independentes, eu faço parte da FBA, que é Festivais Brasileiros Associados, uma rede de festivais, e se a gente somar o orçamento de todos, a gente passa de milhões. Então, mexe com muito dinheiro, muito patrocínio hoje em dia. Bom, então, passa lá que o Pedro vai estar autografando o livro, um livro bonitaço, que era um tamanho, um A4, muito ilustrado, e com a história do rock underground desse período aí, que o Pedro conhece bem, de estar produzindo, de estar escrevendo, do fanzine, passou para o jornal. Internet e o livro, né, cara? O livro também, que é uma edição, são edições numeradas também, cara, legal saber isso. Do autor, do autor. Naquele formato que o cara usava na fita cassete, aquela coisa também do underground. E feito por mim, né? Você falou, faça você mesmo. Foi eu que fiz, eu consegui o diagramador, eu vendi para os meus amigos antecipados quase 200 livros, então, faça você mesmo. Não espere uma editora, não espere gravadora. E amanhã também tem um seminário dentro do Elmapa, isso? Isso, amanhã também a gente tem um seminário, amanhã às quatro da tarde, num hotel, que eu não me lembro agora o nome, mas enfim... Olhem no Elmapa de todos. Na Casa de Cultura, Mário Quintana. Obrigado. A produção salva. Lá eu vou estar com o mediador, né, mas vai ter o organizador do festival Obre o Pro Rock, entre o próprio Fernando Rosa, entre outros. Então, uma grande oportunidade também de trocar experiências, né, com o pessoal um pouquinho mais velho, que já está fazendo aí, há pelo menos 20 anos. Jovem a mais tempo, é, jovem a mais tempo. E o blog apareceu aí, mais informações a galera pode pegar no blog ali. Seguinte, nós vamos um pouquinho mais de música com o Urso, e valeu, Pedro. Satisfação, galera. Marçal. Vamos lá. 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 Vamos lá.